Música Sou o primeiro-tenente Júlio César, do quadro complementar de oficiais, área de biblioteconomia. Estou no Exército Brasileiro desde março de 2015, fiz a escola de formação complementar do Exército em Salvador. Após nove anos de curso, com o quadro de vagas que foi disponibilizado, fui designado para Campinas, onde eu sirvo hoje na escola preparatória de cadência do Exército. Eu me graduei em biblioteconomia pela UFMG, em Belo Horizonte, e surgiu a oportunidade de prestar o concurso para o oficial temporário do Comando da Aeronáutica. A partir daí foram nove anos como oficial temporário, que era o tempo máximo limite, no Departamento de Ensino da Aeronáutica em Brasília. Durante esse período que eu tive conhecimento da profissão biblioteconomia na aeronáutica, descobri que o Exército também poderia vir a ter. Começaram a abrir vagas para o oficial de carreira da minha área no Exército. Eu tive a grata satisfação de passar no ano de 2014. Então, coincidiu minha baixa da aeronáutica em fevereiro e eu passei no concurso no final do ano. Nosso trabalho é reconhecido enquanto pelo aluno, que chega a todo momento aqui na biblioteca, principalmente em vésperas de avaliações formais, querendo o local físico para estudar, ou o livro que ele não teve condições de comprar em uma livraria, e vai utilizar aqui a biblioteca para estudar para aquela prova. O militarismo é muito baseado no mérito acadêmico, né? Então, cada milésimo, cada décimo ali de prova, na avaliação formal dele, vai contar para a sua carreira. Ele encontra aqui um ambiente, nessa biblioteca, um ambiente propício para estudar, tanto fisicamente quanto o material que ele precisa. O bibliotecário nas Forças Armadas, ele tem uma peculiaridade. É a situação de ser um profissional galgando os primeiros postos do oficialado. Ou seja, eu sou um tenente exercendo a função de bibliotecário, mas também todas as funções típicas de um tenente. No caso, serviço de oficial de dia, guarda ao quartel e mais outra série de funções que quem está no meio civil, talvez a gente não imagina que isso um bibliotecário que formular um ambiente de livros vai exercer. Eu amo a minha profissão, amo ser militar, até porque eu fui nove anos de uma força e migrei para outra exatamente por essa possibilidade.